Olá, pessoas! Sejam bem-vindos a mais um episódio de CLFace. No último episódio, a gente parou aqui nos Madison Apartments, né? Onde toda aquela treta começou. E nós continuamos aqui com o nosso CL e com o nosso querido amigo, né? É o Joe. Esqueci o nome dele. Ou acho que é. É Joe. Enfim, vamos lá. A gente tá investigando os apartamentos. O senhor Edson. Ô, bom dia, jovens senhores. É o que vocês fazem nesse dia maravilhoso. Tá tudo ok, hein? E sobre o senhor? É... Eu tô bem. As coisas parecem pacíficas aqui no prédio. É... Nós estávamos sentindo falta de vocês, senhor. Cell Fisher com nós. E... E é triste ver Larry assim justo. É, eu também sinto falta de vocês. Vendo o basement. Nós estamos seguindo o caminho. Eu entendo. Garotos jovens estão crescendo e agora estão preparados para a próxima fase de suas vidas. Eu sou tão excitado por vocês dois. Vocês sabem. Eu gostaria que vocês, cara, sejam os melhores. Vocês realmente merecem. Obrigado. Obrigado, Terrence. Bom. Nada de mais, né? Vamos ver os apartamentos. Por que eles deixaram as coisas da Rosenberg aqui? É... Edson continuou a imaginar que ela está no... Ela está de férias, né? Ou alguma coisa que ela vai votar. Eu não acho que isso vai acontecer, né? Se não me engano, ela só foi aquela mulher que morreu. Tá? Não sei o que realmente aconteceu aqui. Não. Realmente sabe o que aconteceu aqui. Mas lembre-se. E ela estava no culto. E quando parou isso, nós tentamos parar ela. Eu acho que ela era um demônio. Sério? Mas ela parecia tão humana. Talvez alguma magia ou um tipo de truque. Eu não tenho certeza. Porque como é que ela teria desaparecido como ela desapareceu? E se ela morreu, ela teria deixado um corpo. Eu não sei, cara. Mas se ela é um demônio ou parte dele, ela se foi. Eu não acho que ela é do mal. Apenas é diferente. Você pode dizer isso novamente. Não. Tá. Eu não tenho o Super Gear Boy aqui, né? Nosso Super Gear Boy detectaria qualquer atividade. What the fuck? O que é isso? É um dente. Cara, você pegou isso com sua mão limpa. Ah, não. Vou deixar simplesmente por aí. E se nós precisamos de alguma coisa? Por que a gente vai precisar de um dente? Oi, eu sou o Selly. E esse é meu amigo Larry. Nós achamos coisas paranormais e atividades na cidade de Knockfell. E é uma coisa estranha que aconteceu. Tá. E a gente pegou um dente. Ah, tem um E no dente, mano. Isso é um... Nossa. Caraca. Sim, o que você quer, sabe? Ah, e quem é esse que está aí? Oi, senhora Gibson. Nós somos... Bom, essa senhora, ela pode ser um pouco grossa. Essa velha nunca muda, né? Essa velha caindo aos pedaços aqui. Ela sempre continua um poço de ignorância. Será que a gente não encontra um dente aqui também? Porque geralmente a gente tem que encontrar dentes, né? Que parece que os dentes formam algum tipo de palavra. Mas eu acho que não. E então vamos seguir, né? Para o nosso segundo andar. Tudo bem. Aqui é onde a gente está. É aqui onde a gente está. Vamos para o dois. O dois. 202. Vamos lá. Aqui. Oi, Janice. Sally facing Derrybeard. É realmente uma surpresa. Oi, Janice. Ei. O que traz vocês dois aqui? Apenas procurando por fantasmas. Vocês, garotos. E o meu toddy. São uns caras muito estranhos, não? É. Tá. Isso rimou. Hehe. Você viu alguma coisa estranha mais cedo? Ah. Todo tempo, Sally. A vida é cheia de coisas estranhas e maravilhosas. Você não acha. Cara, velho. A mulher é muito chapada. Definitivamente. Caraca. Tá. Ela tem um narguilha ali, né? Então ela realmente se... Fica drogadinha. Caraca. Eu lembro desse apartamento aí. Todos nós lembramos desse apartamento. Vamos ver. Tá. Os garotos vão entrar no banheiro juntos. Greg. Você está aí. Olá. Nada estranho com um super boy. Outro dente? Tá. Hehe. Caraca. Tá. Um dente muito estranho. Tá. Tá. Não, 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 não. Não vou usar o telefone. Pegamos um dente já. Caraca. No quarto da jeans, mano. Vamos sair. Tá. No quarto do Todd. No quarto antigo do Todd. Caraca. O moleque virou o rei da maconha. Oi, Ray. Ei, guys. Vocês estão procurando por mais já? Nah, estou ok, Ray. Obrigado. Ei, Mr. Morrison. Salve. Faz tempo que vejo você no jardim. O que você pensa? It's great. Tá tudo ok. Não é tudo assim. É realmente maravilhoso, mas... Vocês querem... Tá, peraí. É... Como é que ele está criando maconha aqui? Se tiver que falar, ele vai ter que matar a gente. Tá. Mas são legais. Então... Eu aprecio que vocês manterem esse segredo. E, aliás... É... Eu posso alimentar vocês com a produção quando vocês quiserem. Tá. Seu segredo está guardado com nós. E não se preocupe com isso. Tá. Nunca será tão secreto. Eu sei. Tá... Todd não... Nunca foi muito fã que eu tornei o seu antigo quarto num jardim. Mas faz nosso trabalho muito feliz. Ok. Tá. E são bons amigos. Até... Tá. O cara, acho que é o pai do Todd. E... Né? Ele transformou o quarto do moleque num plantio pesado de maconha. Passa parte, né? É a vida. Ok. Packet on some old place. Cara, aqui continua estranho. Sim. Ok. Aqui a coisa tá meio bizarrinha. Opa. Tá. Tem alguma coisa do Gear Boy? Não. Tá. Porque aqui tem manchas de sangue. Aqui a parada... Eita. Ó, Deus. Eu não posso. Tá. Aqui tá uma nojeira. Ok. Tá. Esse quarto aqui é bem bizarro, mano. Vamos entrar aqui. Equipamento de suporte de vida. Lembra que era o cara que ficava na cama? Tá. Aqui era onde ficava o corpo dele, né? Ah. Tem uma coisa no carpete. Tá. Eu não consigo puxar isso. Tá. Então, talvez eu precise de alguma coisa ali pra puxar a parada do carpete, né? Quarto 1, quarto 2. Uma máquina. Tá. É aquela máquina que a gente sabia, né? Tudo mais. Barapapá. Toddy, quando não conseguia ver a figura das suas verdadeiras identidades, não. Tudo mais. É aquele negócio da carne, lembra? A igreja sempre me assustou. Tá. Nós sempre falamos com o Todd sobre esconder câmeras e... Câmeras e áudios. Ok. B mais E. Breaking. Quebrar e entrar. Vamos, cara. Certo. Tá. O que que a gente tem que fazer mesmo, Todd? Não. Como é que é? Vamos ver aqui, tá? Sem mensagens novas. Cara, isso aqui é bizarro. Será que a gente tem que ir na igreja? É isso mesmo? Cara, esse quarto aqui da Packers. É bizarro. Vamos vir pra cá. 203. Outro daqueles quartinhos bizarros. Ô, cacete. Uma faca de bolsa. Ah, tá. Será que a gente consegue usar naquele quarto ali pra cortar o carpete? Ó. E aí, achamos uma ferramenta muito útil no nosso joguinho. Tá bem. Será que não tem mais nada pra cá? 203, 204. É, você viu as notícias que disse que Charlie vai ser solto? Eu vi, mas não sei se é realmente o Carly. É, onde você pensa que ele está agora? O verdadeiro. Eu não sei. Provavelmente num culto que ele está ou matou ele. Talvez terminou com bolonha. Tá, ninguém merece morrer virando bolonha. O cara, ele é um tanto estranho. Mas ele era um cara legal. Eu estava começando a gostar dele antes que ele se tornasse um assassino. Cara, que tipo de pessoa você estava se mostrando? E não era a sua culpa. Eu fiz tudo o que eu sabia. E eu vi ele matando ela nos próprios olhos. Eu contigo não ter pesadelos com isso. E aqui ficava aquele maluco dos brinquedos, lembra? Porque os banheiros desse jogo são uma nojeira absurda, cara. Não tem nada aqui. Não, não tem nada aqui no quarto dele. Vamos voltar ali então pro carpete, né? Que aí a gente conseguiu uma facosa bonita agora pro carpete. E vamos embora, mano. Lugares em bizarro aquele ali onde a gente parou, né? Não, não. Aqui é o banheiro cheio de cocô, não. É aqui onde a gente tem que ir. É num dos quartos, no primeiro quarto. Onde ficavam as máquinas. Tá. Vou tentar usar. Vamos ver o que a gente vai achar aqui. Opa. Eita. Quantos dígitos são nessa porra aqui? Tá. Cara, tem uma máquina com dígitos aqui. Ok. Isso é realmente bem bizarro. Beleza. Bom, vamos ver se a gente consegue ir lá pra tal da igreja, né? Não sei se é ir lá que a gente tem que ir, mas vamos dar um pulo lá. Porque ele falou de quebrar e entrar. Então, vai que, né? Não, não é. Isso é bom. É tudo aqui dentro do prédio. Ótimo. A gente só falou da coisa da igreja e tudo mais. Então, muito bom. Bom, vamos seguir. A gente viu o segundo andar. Vamos agora ver o terceiro andar. Depois a gente vai pro basement, né? Chegamos no terceiro andar. O Chug's Place. Ei, caras. Oi, Sal. Ei, Larry. Salve, boys. Tô de boa, caras. Chug e Mapple. Eles ficaram juntos depois da escola. Ei, caras. E aí? Vocês dois parecem que não tão bem, como usualmente. Bom ver que as coisas continuam a mesma. Oh, vocês, caras, continuam trabalhando com casos secretos? Não poderia ser secreto se eu dissesse pra você. Você entende? Não. Como vocês estão? Bom, nós estamos bem. Com altos e baixos, mas geralmente bem. Sim, como você está, Sal? Faz tempo que eu não vejo você por aí. Eu estou ok. Mantendo ocupado com a escola e... And what not. E o que não é. Então, Chug, eu vi que seus pais se mudaram. Eles deixaram cinco meses atrás. Tá, nos deixaram tudo. É... Pra nos dar privacidade. Parece bem legal. Tá. É... Isso é legal de dar pra vocês o apartamento. Isso me lembra que eu devo visitar meus pais hoje à noite. Você vai ficar ok assistindo Soda enquanto eu estou indo beber? Sim. Tá, tudo bem. Notando alguma coisa estranha? Não, parece que estamos livres de fantasmas. Nada assustador. Parece que tudo continua ok. Até mais, caras. Vou entrar no quadril. Oi, Soda. Hey, Soda. Como é que tá uma garota... Melhor garota. Você quer dar um andar nos ombros do tio Sal? Ou Sal? Tá. Mãe? Sim, amor. Eu quero andar nos ombros do tio Sal. Não hoje, meu fim, ok? Lembre-se que eu te disse de manhã. Ah, ok. Não se preocupe, pequena. Se você tomar o remédio, você vai pro doutor de manhã. Tá, você vai continuar voando. Eu prometo. Caraca, acho que é criança. Você tem, tipo, uma doença. Algum problema, assim. Alguma porra, assim. Bizzarrão, né? Grande Soda. Bom, vou vazar, então, né? Quarto dos meus amigos. Chugs Place. 304, a porta meio aberta. O cacete, o bagulho aqui é meio verde. Achei outro dente. Tá. Caraca, que bizarro, né, mano? Imagina, tu tá andando, assim, por um prédio. A gente tem pessoas que moram pra porta, prédios com portas abertas e fechadas e tal. Né? E aí, tu começa a achar uns dentes, assim. Tipo, three away. Ok. David's Place. Ei, Sal. Ei, Larry. Why are you gins up to? Caraca. Ei, David. Nós apenas estamos olhando todo mundo. Como estão as coisas? Ah, tudo ok pra você. Mas eu estou com medo que eu não posso falar muito no momento. Sarah não tá se sentindo bem. Tem que cuidar dela. Desculpe por ouvir isso. Esperamos que ela fique bem logo. Estamos a expressar de qualquer coisa. Obrigado, caras. Beleza. Caraca, CJ's Place. E aí, CJ? Oi, e aí, caras? Como é que estão? Yo. E aí, CJ? Você vai ir pra uma festa hoje à noite alguma coisa? Na Z e Sierra estão chegando tarde. Ou nos velhos tempos. Vocês deveriam ficar se pudessem. Parece cara. Parece legal. Ok. Tá, ele me convidou pra ficar aqui pra festa, né? Ele é os universitários. Lembra dos universitários? Que ficavam aqui. E o tal do CJ's Place. Beleza. Pegamos mais um link aqui, né? Vamos pro próximo andar. Que é o quarto. Aqui. Eita, porra. 403. Começou daquele jeitinho. Oi? Mr. Sanderson? Oh, sorry. Nós não sabemos que alguém estava aí. Mr. Sanderson? Oi, Larry. Eu estava apenas dizendo adeus pra Sandy. Dizendo adeus. Eu estou deixando o Knockfell hoje à noite. Eu preciso deixar esse lugar. É entendível, cara. Você passou por muita coisa. Você ouviu alguma coisa da minha esposa por aí? Eu não sei se você acredita em fantasmas. Eu acho que... Estava conversando com alguém. Tá. Nós a gente viu ela. Tá, vamos dizer. Oh, eu estava com medo disso. Como a minha anja está? Você deveria... Você não conseguiu falar com ela. Ela sente saudade de você um monte. Ela está sozinha aqui. Mas... Faz tempo que a gente não vê ela. Ah, minha querida Sandy. Ela não merecia isso. O que você tem medo? Hã? Você disse. Eu estava com medo disso. O que exatamente? Hã? Esquece. Eu apenas estou mal. É isso. Vocês podem me fazer um favor e me dar um momento sozinho aqui? Claro, Mr. Sanderson. Sem problema. É... Me diga se você precisar de qualquer coisa. Bizarro. Entrando 404. Caraca, mano. Esse é o quarto bizarro nesse pará... Eita. Eita, Lelé. Tem uma fita quebrada aqui, mano. Eu consigo usar alguma ferramenta aqui. Consegui quebrar. Ponte. Por quê? Por que você não me responde? A todo momento que passo, apenas silenciosamente me arrasta. Sem remorso. Está me trancando como se nós pudéssemos falar e abrir um vórtex. Talvez nesse mundo. Uma ponte entre nós e eles. Isso não prende a sua atenção de alguma forma. Algumas vezes eu gostaria que você não fosse real. Se tem alguém atrás dessa lente ou apenas um corpo decaindo. Tipo um limbo. Um realm. Meu desejo por ajuda é infinitivamente... Infinitele. Sei lá. Não sei se é infinitivamente ecoa na vastidão da morte vazia. Caraca. O bagulho bizarro da porra, né, mano? Eu acho que... Os três de nós aqui embaixo... Eu estou pra baixo. Você não realmente... Não se preocupa com o que essas pessoas dizem. O que você pensa. Com certeza. Realmente. Eu não tenho certeza se você... Tem certeza dessa ideia, né? Nós devemos provavelmente revisitar a conversação novamente mais tarde. Minha mente está um pouco confusa. Cara, você está desconectado de novo enquanto eu estava. Não é? Sim, desculpa. Ok, cara. Eu sei que você não pode controlar isso. Tá. Estou pegando umas peças de alguma coisa no passado. Beleza. Eu estou... Eu tenho... Eu desconecto da vida real durante os momentos, tá ligado? O cara está lisa. Meus pais. Ei, pai. Ei, Lisa. Ei, caras. Fala, guys. Yo! Então... Desde quando faz que a gente não fica em família junto? Algumas semanas? Hehe, sal. Nós vamos fazer um negócio pra comer hoje de noite, né? Uma janta. Eu venha... Vocês não querem se juntar, ali? Lisa vai me mostrar a sua lasanha secreta. Hum... A lasanha é a melhor da Lisa. Ah, obrigado, querido. É... Eu não vou dizer não pra uma comida de graça, né? Atualmente eu tenho planos pra hoje à noite, mas se eu chegar cedo eu vou vir aqui. Ok. Nós vamos mandar uma mensagem pra Larry ou... O que vocês forem fazer quando a gente estiver pronta. Tá, é. Manda texto, pai. Certo, certo. Isso. Muito bem. Beleza. Cheguei na casa dos meus pais, né? Esse raios saiu entrando no banheiro, bem de boa. Então vamos ver se a gente acha um dente aqui na casa dos meus pais. É legal que a gente vem na casa dos meus pais pra procurar um dente, tá ligado? Aqui nada. Aqui é o meu antigo quarto. Ainda tem o meu computadorzinho. Ah, é a sala do meu pai, né? Led's Office. E agora aqui é o quarto do meu pai. Tá, não tem nada no quarto do meu pai. E não tem nada basicamente na minha antiga casa, né? Beleza. Led's and Lisa Roberts. Na casa do Roberts. Tá, o Roberts é meio bizarrinho aqui. Ei, ei. Esses são meus caça-fantasmas. Ei, dudes. Ei, Rob. Como está a caça? Ah, tem um morto por aí. Tá. Isso é uma coisa boa ou ruim? Nós não temos certeza do que nós estamos procurando. Eu vejo. Você não é preciso alguma coisa estranha por aí? Bom, tem um lump. Tem alguma coisa estranha à minha esquerda. Tá. I'm just fucking with you. My ball is... Tá, ele fez uma piadinha da bunda dele. Ok. Mano, meu jogo travou. E destravou. Tá, o Roberts não tem nada pra nos mostrar nenhum dente. Meu jogo deu uma simples travada do nada, tá ligado? Tava falando com o punk. Vamos pro quinto andar. O quinto andar é bizarro. E lá vamos nós no quinto andar. Caralho. Cagaço, velho. Com fome. Eita porra. A fome está devastando meu estômago. E eu ainda não morri. Quanto tempo vai durar isso? É impossível terminar a noite inteira. Eu tenho... Ficar nessa maldita prisão. Sem comida, sem luz, sem dormir, sem contato. Nada, nada, nada. Eu gostaria de abrir o Vortex já. E chegar ao mundo. Eu gostaria que isso tenha nada. Eu preciso desse fim. Caraca, o bichinho tá com fome. Seja lá que dia acho, seja isso. Tá ligado? Mas tá bizarro essas fitas, hein, mano? O Leroy cagado. Meu pai ficava aqui, não sei o que, antigamente. Beleza, Leroy. Eu odeio o quarto andar, de verdade. 504. Oh, shit. É só quarto ruim aqui, ó. Você removeu esse? Sim. Tá. Vamos olhar entrar nessa sala aqui. Stacy, você está aí. Nada no Gear Boy. Ah, Stacy continua difícil de invocar. Eu não imagino que seja estranho chamar ela. Um buraco. Tá. Muita morte e destruição por aqui. Eu me sinto mal pela família Holmes. Não merece o que aconteceu. E eu gostaria de mediar o Luke porque ele fez, mas... Eu não consigo sentir esse sentimento. Ele trouxe pra si mesmo, ajudando o conselho a invocar o demônio. Tá. Parapapá. O demônio de olho vermelho. Nós devemos provavelmente ter destruído ele. Eu sei o que você quer dizer. Tá bom. E se o demônio real é alguma coisa. Tá. Algum sentimento que alguma coisa está chegando. Alguma coisa grande. É bizarro isso aqui, né? Saímos pelo buraco. Pelo buraco que viemos. Vai ser pelo buraco que vamos voltar. Vamos sair desse quarto, mano. O bedroom. Eita porra. Livre. Aí tem o banheiro. Megan. Alá, você está aí com nós. Nada no Super Good Boy. Onde é que o colar dela foi? Tá. Isso é estranho. Sumiu, né? Talvez ela não esteja vindo. E o resto deles? Eu não sei. Cara, não tem nenhum dentinho aí pra nós. Não. Não tem nenhum dentinho aí pra nós. Eu vou sair. Tá. E agora a gente já viu os dois apartamentos do lado esquerdo. Vamos ver os dois apartamentos do lado direito, né? Porra, mano. Esse bagulho só piora. Hã? O quê? Parece que tem um painel escondido aqui atrás. Que eu nunca notou. Esse é estranho. Ah. Será que eu não consigo usar? Errei. What the fuck? Ah, não. Aqui é o South. O que é o South? É... Ah, caraca. A gente bota os dentes aqui, mano. Caraca, que fucking creepy bizarro. Bota dois dentinhos, né? Se não, só uns cinco. Mano. Tá, agora eu fiquei... Né? Holy shit, Paykel. Você fez... Escolhi errado. O que tá errado, cara? O fim está pra chegar até nós. O que você quer dizer? Você não pode ficar aqui. A escuridão. What the fuck? Cadê o cara? Cara, esse me assustou muito. Esse cara continua dormindo aqui. Tá. Parece que era um cara muito louco pra mim. Coisa bizarra, mano. Opa. Tá, peguei um dente. Agora o West. Só falta o North. Aí fechou, tá ligado? Mano. Fucking creepy. Beleza, galera. Já vimos praticamente... Todos os apartamentos desse andar. Tá? Tô só dando uma verificada. Ver se a gente não deixou nenhuma pista de dente por aí. Agora a gente tem que ir pro Basement. Né? Porque aí a gente termina aqui a nossa brincadeira. E... Tá bizarro. Vamos ver o que a gente vê por aqui. Nada aqui também. Vamos abrir isso aqui. Tá. É onde o Larry vivia com a mãe dele, né? Beleza. Sai desse banheiro, mano. Sai desse banheiro que não te pertence. Tá. No banheiro não tem nada. Não tem porra nenhuma. Quarto 1. Um dente. Beleza. Onde é que a gente deve botar isso? Agora. Beleza. Agora a gente tem o dente do Norte. Também temos todos os fucking dentes. Mas vamos investigar rapidão todas as regiões do jogo, né? Antes de qualquer coisa. Head door. E... Tá. Onde a gente esqueceu a chave do... Da entrada. Que aqui era a entrada. Lembra? Pro templo. Que é embaixo do prédio. E para, para, para. Então. Não tem mais nada por aqui. Só um bagulho gosmento verde saindo ali da... Da pia. Não, não. Sai do quartinho. Sai do quartinho. A gente já investigou o quartinho aqui. Também. Vamos fazer isso aqui também. Tá porra, mano. Tá. Vem pra cá. Vem como o moleque ficava comendo doce aqui. Vou entrar aqui. Isso é estranho vir aqui depois de um baita tempo. É. E uma forma estranha depois que a gente serve de Nova Jersey e tudo mais. Tá. Sua mãe. Seu pai. Alguém era uma conversa sobre mudança e coisas emocionais. Sim. Eu tô ok. Vamos continuar olhando pela volta. Tá. Os banheiros geralmente são bizarros nesse jogo. Eles sempre tem alguma coisa, né? Algum contato com espíritos and demons. Lembra que eu tive um contato aqui com um demônio. Foi nesse banheiro. Não tem mais nada pra cá. Quarta do Larry. Quanto tempo é em Larry? Você lembra a primeira vez que a gente escutou música aqui? É. A gente escutou. Foi bem legal. Tá. E aqui é onde a gente pode sair, né? Aquela parte de trás da parada. Tá. Mas vamos ficando por aqui, galera. A gente... No próximo episódio a gente continua. Espero que vocês tenham gostado. Abraço, Luzcat. Até o próximo episódio. Se ele fez. Valeu e falou!